Esse método não se aplica, por exemplo, à existência de Deus. As hipóteses comumente atribuídas a Deus, transcendência, onipotência, onipresença e etc., não são hipóteses falseadas. A gente não tem como bolar um experimento que possa colocá-las à prova. Então, o método científico não pode fazer nada para testar a hipótese de que Deus existe. Isso implica que a ciência também não pode provar que Deus não existe. Sacudir a ciência na cara do coleguinha religioso não faz muito sentido do ponto de vista certamente científico. Dependendo, é claro, do que o coleguinha esteja dizendo, porque também tem certas coisas que não dá. O mais importante para você pegar do vídeo de hoje é que não existem verdades absolutas na ciência. Isso, aliás, é outra diferença entre ciência e matemática. A matemática se submete apenas à lógica. Isso faz com que as suas verdades sejam imutáveis. Um teorema é válido para sempre. Já uma teoria científica não possui essa mesma prerrogativa. Ela pode um dia ser refutada. Apesar disso, a gente colhe os frutos do progresso científico. Você só está me assistindo nesse momento graças à ciência. Progresso é a palavra-chave. A ciência avança por aproximação da verdade. Não existe uma certeza, uma comprovação científica. Apenas uma probabilidade de que uma teoria seja verdadeira. Conforme a teoria vai sobrevivendo aos testes de falsa habilidade, vai aumentando a probabilidade de que ela seja uma teoria correta. Mas nunca teremos 100% de certeza. A ciência não permite verdades absolutas.